É, pessoal, e Mikael realmente vai ser vendido para o Salernitana da Itália, tá? Time esse que conseguiu, não sei como, se manter na primeira divisão do campeonato italiano, tá, galera? Depois de tomar uma pancada do seu adversário nesse último jogo, realmente um jogo pra esquecer, né? Você vai pro último jogo, pô, lutando só dependendo de você próprio pra permanecer na primeira divisão E você toma três, quatro, toma uma pancada do seu adversário e fica aí, ó, rezando Para depender de resultados de outros jogos, né? Uma combinação aí pra que você possa permanecer assim na primeira divisão E foi isso que aconteceu, tá, galera? O Salernitana perdeu, mas devido a combinações de resultados aí no campeonato italiano Ele permanece na primeira divisão para a próxima temporada de 2022 e 2023 Sendo assim, Mikael é vendido porque na cláusula de empréstimo que o esporte No contrato, né, que o esporte assinou aí junto com o Salernitana Se o clube italiano permanecesse na primeira divisão Eles tinham que automaticamente comprar o Mikael, né? O esporte vai ficar com pouco mais de 9 milhões e 900 mil nessa transação, tá? Então, possivelmente agora nos últimos dias aí, nos próximos dias, né? Deve estar entrando, sei lá, vamos arredondar em 10 milhões de reais na conta do esporte Fora os 5 que já tinham sido pagos antes, né, galera? Pelo empréstimo, tá bem? Muita gente pode dizer assim Pô, mas aí, ó, no total o Mikael saiu do esporte Pô, o Mikael saiu com... por 15 milhões? Muito barato! Pessoal, ó, eu concordo, foi barato Mas o esporte não tem essa, assim... Esse histórico todo de vender jogadores por 30, 40 milhões como nós queremos não, tá? E eu tenho que concordar com essa galera que vem aqui no canal dizer que Mikael valia muito mais do que esse valor que foi vendido, né? Mas o esporte não tem nenhum histórico de vender jogadores por 30, 40 milhões não, pessoal Isso era só sonho da gente, né? Que Mikael vale muito mais do que 15, 20 milhões aí que foi especulado e vendido vale, vale mesmo Mas, como eu falei, o esporte não tem esse histórico, né? Eu tô aqui agora na página do Cássio Zirpoli, no blog dele, tá? Inclusive, eu vou deixar essa matéria do Cássio aqui, ó Eu não vou deixar na descrição, eu vou deixar no primeiro comentário fixado Que fica mais fácil Muitas vezes a galera na descrição não vê os links, mas no comentário fixado vê, né? Então eu vou deixar, assim, essa matéria aqui do blog do Cássio Zirpoli Que é um grande jornalista, um cara sério Vou deixar no primeiro comentário fixado Pra que vocês possam saber todo aí, todo o número, né? Que envolveu, todos os números que envolveram essa transação aí Salernitana, esporte, Mikael, empresário e tudo O que vai uma porcentagem pra cada destino, né? Então eu vou deixar Mas olha só, as 10 maiores vendas do esporte no plano real foram as seguintes Primeira maior venda do esporte, tá? 11 milhões, 850 mil Gustavo, meia Gustavo vendido ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, tá bem? Depois, em segundo lugar, André Balada, exatamente Em 2018, o esporte vendeu André ao Grêmio por 10 milhões de reais Em terceiro lugar, em 2022, Mikael, atacante, sendo vendido para o futebol italiano Em quarto lugar, tá? Diego Souza, vendido ao São Paulo por 7 milhões 750 mil Em quinto lugar, Everton Felipe, lá em 2018, exatamente Em 2018, vendido ao São Paulo por 6 milhões de reais Em sexto lugar, com 5,45 milhões Joeliton, que foi vendido ao Hoffenheim lá em 2015, tá? Eu sei que muita gente fala aí que foi 7 milhões e tal Mas tem que tirar a parte do jogador, do empresário Então o esporte ficou com 5 milhões 450 mil Essas foram as 6 maiores vendas do esporte de todos os tempos Então se a nossa maior venda foi pouco mais de 11, quase 12 milhões de reais Como é que a gente vai, assim, vender um Mikael por 30 milhões? A galera não compra não, pô Não compra Infelizmente não temos esse histórico Mas, mas Quem sabe agora, a partir do momento que este ano já vendemos Gustavo por 12 milhões Já vendemos Mikael por 10 milhões Mais o dinheiro do empréstimo, um total de 15 milhões Já são 25 milhões, galera 25, 26 milhões que o esporte colocou no bolso Em dois jogadores, neste ano de 2022 Prata da casa Esses 25 milhões vão ajudar em muito ao esporte Manter a saúde financeira do clube E pagar uma ou outra dívida Como é que vocês acham que o esporte está pagando a todo mundo Salários em dia De jogadores, comissão técnica e funcionário E também os revendedores do esporte Os parceiros Enfim Como é que vocês acham que o esporte está conseguindo manter tudo em dia? Com o dinheiro de patrocínio que está entrando Que Yuri Romão conseguiu trazer patrocínio Inclusive um patrocínio master Que já fazia mais de um ano que o esporte não tinha E com esses negócios 5 milhões de Mikael Agora mais 10 milhões de Gustavo O esporte acabou de anunciar no seu site oficial Que já liquidou toda a dívida com o zagueiro Durval Nosso campeão da Copa do Brasil Já está pago a 100% tudo que devia Durval De onde vocês acham que estão vendo esse dinheiro? De certeza é dessas vendas Dos moleques aí da base Então se esse ano a gente conseguir vender mais alguém No final do ano vender o Luciano Juba Aí sim, eu acho que o Luciano Juba pode sair por uns 20 milhões Aí já é uma especulação minha Porque está jogando muito, muito, muito mesmo Mas vamos ver Tem aí o João Cordeiro também Com times europeus Principalmente o Braga de Portugal De olho Um menino de seus 15, 16 anos Que joga no sub-17 Pode ser que saia com Uma porcentagem de 70, 80% Por uns 3, 4, 5 milhões Não sei Pode ser, não é? Temos aí também o Everton Nosso lateral Que anda meio apagadinho Mas, não é? Tem uns clubes aí europeus Se não me engano O clube da Austrália ou da Áustria Que está interessado no Everton Felipe Pode aí render mais alguma coisa E aí no final do ano a gente soma Ver quanto saiu por todo o bolo Para manter um esporte sanado Digamos assim Nesse ano 2022 E para ter um caixa financeiro Para começar 2023 Se Deus quiser Na primeira divisão, tá? Mas olha só Yuri Romão Também não é só ser competente Na hora de administrar o clube Tem que ter muita sorte, tá? Muita sorte Na história do Esporte Clube do Recife Nunca, nenhum presidente Nenhuma gestão Conseguiu vender Dois jogadores assim Prata da casa Os dois por quase 30 milhões Vamos pôr aí 25 milhões Isso nunca aconteceu, tá? A pessoa realmente também Tem que ter Muita sorte E ô, Salernitana Toma vergonha, porra Último jogo do campeonato Só dependia de você Vai lá me toma 4x0 Meu irmão Assim também é demais, né? O Esporte também contou Com a sorte De que Aí no campeonato italiano Houve aí um Digamos assim Uma sorte aí Nos resultados, né? Nos confrontos aí e tal Enfim O Esporte também tem muita sorte, tá? Galera Deixa aqui o teu comentário Aqui neste vídeo Do que é que você acha Dessa venda do Mikael Eu sei que muita gente vai dizer Que vendeu barato Que não concorda e tal Que preferia que Mikael voltasse Mas nesse momento O dinheiro é muito mais importante Deixa teu like também E se inscreve no canal Ó, já tirou onda com Fortaleza? Já tirou, já tem vídeo aí Que o Fortaleza Tomou pau do Fluminense Vai lá comentar Pô, vamos lá Porque a torcida do Fortaleza Tá tristinha Vamos lá Ajuda lá os caras Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.